Fala pessoal, beleza? Informação em relação ao celular iPhone 15 Os quatro modelos, será que eles são aí a prova d'água? Caso o vídeo seja útil, só deixa aquele like, que isto ajuda bastante E se inscreve no canal, né? A questão aí de classificação, ele é o mesmo que o 14 O 14, qual que é? IP68 Ou seja, ele tem proteção ali contra a poeira E é resistente à água, qual que é a resistência? Até 30 minutos, submerso aí uma profundidade máxima de 6 metros Então não é nada assim de especial IP68 em vários celulares aí Android você encontra, é o normal eu diria Não é nem uma, algo assim diferente Uma proteção maior, então tem que ficar atento E lembrando aí que com o passar do tempo Passando aí os anos A proteção vai diminuindo E vai ficando mais arriscado, né? Então é isso, vídeo bem rápido, objetivo aí Um minutinho, passando a esta informação Se quiser deixa aí abaixo A sua experiência Molhou, o que ocorreu com o seu celular aí Deu algum problema Deixa aí abaixo nos comentários Valeu, até a próxima!